Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mansur, sou cirurgião plástico, faço transplante de cabelo há 43 anos. Eu desenvolvi uma tecnologia para fazer a furação para o transplante de cabelo com laser. Ele escaneia a cabeça toda em questão de minutos e com isso reduz tremendamente o tempo de cirurgia. Ao invés de ficar furando um a um a cabeça do paciente, a furação, a laser escaneia de uma maneira muito rápida. Só que é laser. E muitas pessoas perguntam, será que o laser não vai impedir a pega dos folículos? Será que os lasers não vão atrapalhar meu cabelo que existia aqui antes? Pelo contrário. E a resposta está aqui no Claudio. Fez um transplante de cabelo em uma área muito grande, em uma velocidade de cirurgia muito grande, reduziu tremendamente o tempo de cirurgia dele. O Claudio me relatou que ele está agora com um ano de transplante de cabelo e logo após o transplante, no dia seguinte, os folículos já começaram a crescer. Normalmente os folículos caem após o transplante e só voltam a nascer 4 a 6 meses depois. O tempo de cirurgia dele foi muito curto. Os folículos ficaram muito pouco tempo fora do organismo dele. Então, tendo voltado mais rapidamente, houve uma pega muito grande dos folículos. Na verdade, nem caiu, né, Claudio? É. A gente lê muito sobre essa questão de que depois que se faz o transplante, eles vão cair dentro de 30 dias e depois de 3 meses vão começar a nascer. No meu caso, não houve perda de nenhum folículo. Isso é a prova de que o laser, na verdade, ele ajudou muito. Reduzindo o tempo de cirurgia, esses folículos tiveram um sofrimento muito menor do que teriam se ficassem muitas, 8, 10 horas fora do organismo dele. E é por isso que houve uma pega muito rápida desses folículos. Já começaram a crescer no dia seguinte. Um outro fator também é que os folículos deles são muito grossos. Isso ajudou muito também. Quando os folículos são muito fininhos, eles têm mais dificuldade de voltar a crescer novamente. A maioria das mudas do Claudio eram desse primeiro tipo aqui, com 4 folículos grossos. Em seguida, vemos uma muda normal do fui, que geralmente tem 2 folículos. E, finalmente, vemos o que é uma muda fininha, com pouco espessura. Nesse último caso, o cabelo demoraria muito tempo para começar a crescer novamente. Então, o fato do folículo ser grosso é importante, mas não é o único fator. O tempo de cirurgia curto é importante também. Estamos aqui com mais um exemplo, um paciente que está com apenas 15 dias de operado e que foi empregado a furação a laser e o tempo de cirurgia foi muito curto, justamente por esse motivo. Com isso, no dia seguinte, os cabelos já começaram a crescer. Estão aqui firmes e já crescendo. O fato do cabelo começar a crescer no dia seguinte após a cirurgia, ocorre em pacientes que fizeram o transplante de cabelo com furação a laser, mas que têm também algumas características que contribuem. Uma delas é a espessura do folículo. Normalmente, nós vemos isso nos nossos pacientes que fizeram a furação a laser, mas também têm fios que são mais grossos, são folículos que facilitam a pega. Aí, juntam as duas coisas, o laser e a característica do folículo. A redução do tempo de cirurgia traz também um benefício para o bolso do paciente, porque reduzir o tempo de cirurgia reduz custo e, automaticamente, o preço. Isso é que nós precisamos, de tecnologias que venham a reduzir o custo da cirurgia, que aumentem a eficiência para que o transplante de cabelo venha a custar menos. E, muitas vezes, ao ver o preço mais barato, muitas pessoas tendem a pensar que é pior. Mas, não, tecnologia gera redução de custo, redução de preço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para que continue recebendo vídeos como este.